Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cédula de 50 cruzeiros do ano de 1960. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula aqui no canal Neri Coleções Oficial. Tá aí pessoal, as escritas, República dos Estados Unidos do Brasil, 50 cruzeiros, as assinaturas, diretor da caixa de amortização e aqui, ministro da fazenda. Estampa 2ª A, série 488A. No Tesouro Nacional, se pagará ao portador essa quantia de 50 cruzeiros. Temos aqui uma efinge aqui sendo representada pela princesa Isabel, né? Ou Imperatriz, que o nome seria, vamos falar assim, Isabel Cristina Leopoldina de Bragança de Borbion. O nome é maior do que isso, mas é só resumido. Que fez história aí com a lei Áurea. É uma cédula pessoal, de origem inglesa. É uma cédula britânica. Ela foi impressa pessoal, pela empresa Thomas de la Rue e Companhia Limitada London. Que é essa escrita pequena que está aqui embaixo, viramos a cédula aqui pessoal. Temos aqui uma outra imagem ilustrativa que significa aqui ó, lei Áurea aqui embaixo. E se vocês observarem, tem uma assinatura aqui pessoal, na cédula. República dos Estados Unidos do Brasil, a empresa que imprimiu, Thomas de la Rue e Companhia. Uma cédula muito linda, o acabamento representativo aqui, muito lindo. O Rio de Janeiro no fundo, muito lindo. O acabamento muito lindo da cédula pessoal. Voltamos aqui pessoal. É uma cédula de origem do país Brasil, as suas denominações de valores, 50 cruzeiros. É uma cédula do ano de 1960, fez parte do período monetário cruzeiro, que iniciou nos anos de 1942 e foi até nos anos de 1986. Tem aí fim de representada pela princesa Isabel, que nasceu no dia 29 de 7 de 1846 e faleceu no dia 14 de 11 de 1921, aos 75 anos de idade. A sua composição é feita de um papel especial para a cédula, aonde essa empresa britânica, Thomas de la Rue, imprimiu na Inglaterra a pedido do governo brasileiro e foi distribuída pelos bancos aqui no Brasil. As suas medidas, 157 milímetros na horizontal por 67 milímetros na vertical. Uma cédula muito linda, muito parecida com os detalhes de uma cédula americana, muito linda, mas porém, como eu falei para vocês, ela tem uns detalhes parecidos com o dólar, mas é uma cédula britânica, uma cédula feita no Reino Unido. Pessoal, vamos comentar de valores. Temos aqui um catálogo como referência, temos uma base aqui, a cédula está aí. Vamos aqui, 1960, série 416 a 585. Então, a nossa série aqui bate dentro desses números. As assinaturas, MBC, R$8,00, Soberba, R$21,00 e Flor de Estampa, R$75,00. Tem uma cédula modelo também, pessoal, custa R$610,00. Vocês podem printar essa parte aqui para acompanhar e verificar as suas cédulas aí nas suas coleções. Por essa numeração aqui, vocês conseguem encontrar valores para vocês dão a referência para negociação e até mesmo avaliar a sua coleção. Tem uma outra cédula dessa aqui também, pessoal, que ela tem um carimbo. Ela aí, está vendo? Vou fazer um vídeo sobre ela explicando para vocês o porquê desse carimbo aqui. É isso aí, pessoal. Quero mandar aqui, pessoal, um forte abraço aqui para os familiares da família imperial descendente da princesa Isabel citado aqui na cédula. Especificamente, temos em torno de 37 princesas nos dias de hoje e quero que só relembrar aqui, eu vou falar o nome de quatro dessas 37, só para homenagear todas. A princesa Paula Maria de Borbillon Orleans Braganz, Maria Cristina de Orleans Braganz, a outra princesa Amélia de Orleans Braganz e, para fechar, a princesa Maria Gabriela de Orleans Braganz. Um forte abraço aí, total, geral, para a família imperial descendentes aí de Dom Pedro, da princesa Isabel e etc. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.